Termina amanhã o prazo para diretores e professores de escolas públicas informarem pela internet o resultado da primeira aplicação da Provinha Brasil. A avaliação identifica as habilidades em língua portuguesa e matemática das crianças do segundo ano do ensino fundamental. O sistema online reúne o desempenho dos alunos, da turma e também da escola. Mais informações no endereço que aparece aí na tela.